Boa noite pessoal, tudo bem? Então vamos iniciando mais uma live, mais um episódio da série Planejamento Tributário Administrativo, saiba como reduzir a carga tributária da sua empresa através de operações administrativas. Essa é uma série inaugurada pelo Grupo Estúdio, está no sábado passado e hoje eu vou ter a honra de compartilhar comigo essa live um amigo, um colega, o Eduardo Martins, que é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Canoas e para quem não lembra, ele compartilhou também comigo um webinar no ano passado, junto com um webinar vinculado a alternativas de reduzir a carga tributária para revendas. E foi uma live muito boa, muito importante, muito dinâmica e apresenta a todos. Para quem não participou daquele webinar, né? Tenho a honra de conhecer meu amigo, advogado, especialista, doutor Eduardo Martins. Seja bem-vindo. Obrigado, LV, por me receber aqui. Fico muito feliz de estar aqui com os amigos, contigo. Queria deixar um abraço para ti, para o Nelson, meu amigo também. Com certeza está nos assistindo aqui, para os nossos colegas do MBA, lá da FGV, que com certeza estão nos assistindo. Todos nos seguem aqui, então, provavelmente, se até agora não estavam sabendo, vão receber a notificação dos próximos momentos aí. Muita felicidade para poder falar desse assunto aí, assunto que está efervescendo aí, a novidade, a novidade do tributário é essa. Estamos à disposição aí. Eu tenho outro assunto, né, Eduardo, mais comentado, principalmente no mundo que a gente vive, que é o mundo dos tributaristas, e é um mundo totalmente volátil, coisas são a partir de agora admitidas, coisas não são revogadas, e faz parte do nosso cotidiano, né, Eduardo, participar desse tipo de situação. Mas, hoje o assunto, o segmento que a gente vai focar é o segmento logístico, né, o segmento de transporte, um dos segmentos mais importantes para o Brasil, a nível de suprimento, né, o segmento mais explorado nesse sentido. E, para quem não sabe a magnitude desse setor, desse departamento, né, eu busco a lembrança do ano de 2018, né, o ano conhecido como a greve dos caminhoneiros, né, algo assim, que, para mim, surtiu um efeito, assim, que eu nunca tinha vivido, né. Duas curiosidades nesse ano para mim, tá. O primeiro, eu fiquei 18 horas na fila para abastecer meu carro, 18 horas na fila. Eu fui no supermercado e eu vi a falta de suprimentos, tá, hoje, essenciais, faltava arroz, faltava farinha de trigo, sabe, na prateleira do supermercado. Olha quanto impactante foi essa greve dos caminhoneiros. Então, acho que, com isso, né, todos que nos assistem sabem a importância desse setor e a importância da manutenção desse setor. Mas, quando eu falo em manutenção, né, Eduardo, cabe a gente lembrar que o setor, hoje, no Brasil, predominante rodoviário está sobre constante ameaça. Para quem não sabe, ano passado, 2019, a Amazon começou a fase de testes de entrega de até 200 quilos de produtos de mercadorias via drone. E adivinha qual foi a empresa teste? A Amazon. Para quem não sabe, a Amazon já está em território brasileiro, pessoal. Então, essa nova realidade pode se tornar também nacional em poucos meses. processos. Mas vamos lá, Eduardo, falando, então, sobre essa reforma, né, uma reforma não aprovada, mas uma reforma entregue, né, o Maia, de forma pública, declarou, né, apoiador do texto do Paulo Guedes. Sabemos que tem mais duas reformas, duas propostas, né, a PEC 45 e a PEC 110, né, mas que numa fórmula de cálculo não se distancia muito do que o Paulo Guedes apresentou. Queria ver a tua opinião, o que que tu tá enxergando aí como representante da UAB nesse sentido. Reforma tributária é um assunto muito antigo no Brasil, né, sempre se fala em reforma tributária e ela sempre é necessária, até porque a gente tem uma complexidade da legislação tributária brasileira que é inimaginável para o cidadão de qualquer outro país do mundo, né. A quantidade de normas e a rapidez com que elas vão se modificando é impressionante. Então, a reforma sempre é necessária, né, e essa, o que a gente vai falar aqui hoje, convidado para falar sobre a CBS, né, a proposta da CBS, que é uma parte inicial de uma reforma maior, que, se eu não me engano, tá dividida em cinco partes, né, cinco partes do que o governo federal se propôs a apresentar, mas essa reforma, essa reforma da, que a União tá apresentando, apresentou no Congresso e no, com representante das duas casas, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, essa reforma é, apesar de, ainda é parcial e ela não é isolada, mesmo ela completa, cinco, ela não é isolada, porque já tem duas propostas principais e, claro que há outras reformas também anteriores e a gente sabe que tem uma reforma que é a que tem, segundo pesquisa entre os congressistas, mais de 70% de aprovação, que é a da PEC 45, né, que tem simpatia dos congressistas, que é a reforma tributária, que ela, essa reforma tributária é a da PEC 45, pra quem tá, quem tá chegando agora, assim, quem tá, quem é leigo e não tá acompanhando, vamos retomar, isso aí que é bom a gente colocar. É bom, é bom. Tem reformas anteriores a essa apresentada agora, mês passado, lembrar que nós já estamos aqui em 1º de agosto de 2020. Exato. Pra quem tá vendo gravado isso, 1º de agosto de 2020, essa reforma, das reformas já apresentadas anteriormente, nós estamos tramitando ainda a proposta de emenda constitucional, a PEC 45 de 2019, se eu não me engano, 2018, que a gente chama, apelidou ela de PEC 45, que é a PEC oriunda dos estudos do Centro de Cidadania Fiscal do professor Eurico de Sante, da FGV, que é hoje, aliás, não é hoje, ela é a reforma, a proposta de reforma tributária, que ela é parcial, ela é apenas, ela abrange apenas os tributos sobre consumo, que ela prevê a junção de cinco tributos, que se aprovada, a CBS vão ser quatro, ela reúne ICMS, ISS, o PIS, a COFINS e o IPI, num único tributo. E como esses tributos têm, eles são federais, estaduais e municipais, esses tributos vão ser unidos num só, vai ser criado um comitê gestor, vai ter uma entidade que vai arrecadar unicamente para a União, para todos os membros, todos os brasileiros vão arrecadar para uma única entidade e ela vai fazer divisão, mais ou menos como é o simples hoje. Bom, essa é a PEC 45, que já está tramitando e muito provavelmente vai ser aprovada. Como a gente vê essa proposta do governo agora do mês passado da CBS? Já na apresentação para o Congresso, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, já sinalizou que essa proposta, ela já se adequa, já se molda à proposta anterior da PEC 45. Então, ela demonstra que elas vêm para coexistir. E lembrando também que a PEC 45, ela tem um prazo, né? É bom a gente falar da PEC 45, embora não seja o assunto principal aqui, é bom a gente falar da PEC 45, porque como ela é o provável, será o provável principal tributo brasileiro nos próximos anos, aí é, e ainda não foi aprovado, é bom a gente falar bastante sobre ela agora. A PEC 45, ela prevê uma implantação desse novo tributo unificado num prazo de 10 anos. Então, durante 10 anos depois dela aprovada, vai começar uma parte pequena, uma parte pequena da tributação com o novo anterior, eles vão continuar. E ao longo do tempo, elas vão aumentando o tributo da PEC 45, que é o IBS, e vai se diminuindo ICMS, ISS, IPI, até que no décimo ano, elas vão ficar só com o IBS novo, que é o IVA brasileiro. Exatamente. Não, isso que tu trouxe, é muito importante, né? Para quem acredita que o o CBS vai conflitar com a proposta do PEC 45. Na verdade, não. O Paulo Guedes, quando ele, de jeito nenhum, o Paulo Guedes, quando apresentou, ele classificou a proposta entregue como uma mini-reforma tributária. Ou seja, muito se valendo que ela será modificada pelas próximas propostas, muito em vínculo do texto da PEC 45. Mas, essa mini-reforma tributária que tem a expectativa que seja aprovada antes que a PEC 45, até pelos acordos estaduais, municipais, que sabemos. A proposta de vigência da CBS é para esse período de 10 anos. Ela vai vigir no lugar do PIS e da POPINS por esses 10 anos em conjunto com o IBS e tem prazo de vida. Aprovada a PEC 45, a CBS dura, no máximo, 10 anos. Mas olha que impacto. Isso que tu falou é a realidade que a gente já enxerga. Mas, principalmente, já que o PIS e o COFINS é as duas contribuições mais próximas de se extinguir. O que eu vou ser afetado com essa proposta? Tem algum setor que vai ser afetado mais, algum setor que vai ser afetado menos? Muito está vinculado, Eduardo, sem dúvida, à forma operante. Muitas empresas se tornaram optantes do presumido graças a uma taxa de presunção limitada pelo Estado, pelo Estado e pelo governo, de 8%, mas também vinculada à alíquota de 3,65 para PIS e COFINS. Sem dúvida nenhuma. Só que hoje, com a proposta apresentada, o PIS e a COFINS, agora chamada de CBS, não terão mais no lucro presumido o efeito chamado de cumulativo. Ou seja, eu pago uma alíquota única com base no meu faturamento. Não. Então, eu já ouvi, Eduardo, é importante eu compartilhar com todos, um depoimento de empresário que, se eu for para o lucro real, eu vou ter que começar a declarar o meu estoque. Apesar de o CMS já ter essa exigência, agora não só o CMS, para fins estaduais, agora também os federais serão exigíveis o controle de estoque. Então, o presumido já não vai carregar essa alternativa de não declaração de estoque. Agora serão obrigatórios, tanto para o presumido, quanto para o real. Esse é um efeito. O segundo efeito, e esse é o mais chamativo de toda a proposta, a alíquota aumentou. A alíquota, que antes era de 9,25 para as empresas optantes do lucro real, agora se tornou 12% para as empresas optantes do lucro real e para as empresas optantes do lucro presumido. 12%. Aí já veio, claro, uma cadeia de tributaristas defendendo que muitos setores serão prejudicados. É difícil a gente contrapor a esse depoimento. Alguns, sem dúvida nenhuma, vão ser afetados. Mas muitos poderão ser beneficiados numa estratégia de reencheria societária, que daí a gente traz o gancho da essência do planejamento tributário. A partir de agora, com a CBS aprovada, a alíquota vai sim ser aumentada para 12%, mas tu ganha o direito creditório de 12%, a mesma alíquota das suas vendas, o crédito é abatido das vendas, para todas as operações que gerarem nota fiscal contra a sua empresa. Ou seja, eu tenho uma contabilidade terceirizada. Vai emitir nota contra mim? Tem destaque do CBS? Tem. Eu vou me acreditar. Eu tenho um aluguel de impressora, setora de iniciativo. Vou poder me acreditar? Sim. Tem nota fiscal destacada do CBS? Sim. Então isso já muda a rádio. Eu acho que antes da gente evoluir essa questão da acreditação, que eu acho que é importante também, porque ela já entra nesse espírito do IBS, da PEC 45. Eu acho que é bom e importante a gente falar dessa questão da alíquota que tu referiu antes, que a alíquota nominalmente ela é maior do que a soma da PIS-COFINS, mesmo se a gente for contar acumulativa. Então eu acho que essa questão da alíquota a gente tem que ver, é importante a gente destacar a evolução que está vindo para o direito tributário, não só com relação à efetiva não-cumulatividade, que está preconizada na Constituição e só agora que ela vem definitivamente para a nossa PIS-COFINS. Verdade. Mas uma mudança de, para usar um termo aí da moda, mindset do direito tributário brasileiro, que é a gente olhar o tributo de uma maneira diferente e se aproximar da maneira como o mundo olha os tributos. Aqui no Brasil a gente tem a péssima herança legal de se olhar a alíquota por dentro, que é uma invenção brasileira, não sei, imagino que seja brasileira, que é só aqui no Brasil que isso acontece, que pelo menos nos lugares que eu já tive contato com a matéria tributária, é só no Brasil que a gente vê isso, que é o imposto por dentro e qualquer empresário que tenha o mínimo de contato com o mundo exterior, com o mundo exterior, com o negócio fora do Brasil, que hoje não é difícil. Hoje com a internet, com a globalização, é muito fácil o empresário ter fornecedores no exterior, ter clientes no exterior, ter relação com empresas no exterior. Então a gente se depara com essa diferença que é a alíquota por dentro. E se a gente for olhar pelo ponto de vista que o resto do mundo vê, uma alíquota de 17% de ICMS, ela passa de 20% por dentro. Uma alíquota de 25%, que é uma alíquota vigente do ICMS, ela é 33%, ou seja, se olhar o valor da mercadoria, mais um terço é o tributo. Então assim, é um valor astronômico. Se a gente lembrar que no Brasil a gente teve uma revolta por conta do quinto da coroa, que era 20% que se cobrava. Então a gente já está com um terço de tributo. É muito pesada a tributação no Brasil. Não vamos nem entrar na questão do retorno que ela traz. Mas então essa é uma evolução. Essa lei da CBS, ela veio, nos primeiros artigos, a gente lendo o projeto de lei, a gente vê que ela veio para acabar com muito das questões tributárias que seriam herdadas, que vêm do Piscofins. Ela já deixa, já nos primeiros artigos, ela deixa claro que não incide, ela não incide sobre ICMS, não incide sobre SS, não incide sobre ela mesma, que é colocar para fora a alíquota. Exato, exato. E ela traz, e aí avançando agora pela questão do crédito, mas antes disso, vamos falar do valor, tu chegou a falar que ela é um valor maior, ela foi posta igual para todos os setores da economia, excluindo o financeiro, que é uma menor pela complexidade que tem o sistema financeiro e não tem como ter créditos, ela tem uma alíquota diferente. Mas o resto da economia, 12%. E se a gente for calcular o Piscofins tirando o ICMS e outros tributos, vai dar os 12%. Então não vai ter, então a gente não pode esperar dessa e de qualquer outra reforma, uma diminuição de carga tributária. O que a gente espera é que não tenha aumento. E acredito que da forma como ela está, e da forma como ela é hoje, para quem não ingressou com ação, questionando a incidência da Piscofins no ICMS, ela vai ficar igual. Pelo menos em princípio igual. Então, assim, não podemos esperar que vai diminuir, vamos torcer para que não aumente. Então, esse valor da alíquota, embora a nominal seja maior, na prática ela vai terminar em uma tributação muito parecida com a que a gente tem hoje, trazendo uma vantagem, que é a questão da acreditação, que aí é o ponto que essa proposta de reforma ela se toca com a proposta do IVA da PEC 45, que é a acreditação. E os pontos altos do IVA da PEC 45 é a acreditação, que na PEC 45 tu te acredita de tudo. Então, tudo que tu vai acreditar, tudo que tu adquire, todo o serviço que tu contrata na tua atividade, tu tem direito a crédito, que hoje, mesmo não sendo cumulativo, tu não tem como hoje. Tu tem uma mercadoria que copou por 100, tu vai te acreditar no ICMS, mas tu contratou um serviço para dar um benefício nessa mercadoria para tu posteriormente vender, tu não vai te acreditar nesse ISS que eventualmente tu pagou ali pelo IVA, tu vai. E a proposta da CBS, e ela prevê isso que tu vai te acreditar, inclusive da CBS. Então, já aproxima, já de cara já aproxima esse espírito de crédito de tudo e utilização irrestrita de créditos para que tu possa se atravancar a economia, né? Eu acho que a intenção é essa. Mas vamos lá, então. Agora a gente já está... Eu acho que fizemos uma introdução boa para todos os assistentes. Vamos falar do setor, que é a pauta desse episódio da série. Uma coisa que ficou muito transparente por parte do governo é acabar com as situações de interpretação, principalmente a PIS e COFINS, que acumula mais de 25% dos processos hoje tributários, aguardando uma decisão. Porque a regra ficou fácil, né, Eduardo? Emitir uma nota contra ti. Tem destaque? É teu por direito. É propaganda. É rastreamento. É escolta. Não interessa a alteração. Acabou a discussão. Acabou a discussão. Acabou. E olha que interessante, né, Eduardo, que a gente já falado, agora fazendo um gancho que falou anteriormente, que tudo aquilo que a gente se imaginava como de direito legal para todos e buscava na esfera jurídica tal decisão era excluir o ICMS na base da PIS e da COFINS, agora é permitido na CBS, excluir o ISS na base da PIS e da COFINS, agora é permitido pela CBS, excluir o próprio ICMS na base da COFINS, e agora tudo isso é permitido pela CBS. Existia nesse sentido muitos pontos discutidos pelo setor logístico. Vou dar um exemplo. Monitoramento de frota. Era classificado um insumo ou não para PIS e COFINS? Discussão tremenda. Existem decisões, soluções de consultas favoráveis, existem soluções de consultas desfavoráveis, mesmo com efeito vinculante já vinculado, já valendo. Ainda havia essas duas interpretações. Outra situação. O vale. O vale pedágio. Era permitido o acreditamento ou não? Mesmo estando, para mim, claro, na legislação que era possível, texto taxativo, existia soluções de consulta contra. Mais uma situação que eu trago para esse segmento. A questão de transporte de mercadoria para fins específicos de exportação. Esse transporte de mercadoria pela transportadora, essa receita, carregava o mesmo incentivo fiscal de alíquota zero sobre a mercadoria transportada ou não? Isso ainda não está claro na CBS. Na CBS ele traz um texto... Esse é um ponto bem polêmico desse projeto novo ali. E até vou dizer que eu estava conversando sobre esse assunto, que eu estava revisando hoje uma ideia que me surgiu. Tem a questão do transporte... do transporte interno da mercadoria que vai ser exportada, que também é o principal. Nós temos decisão do STF declarando a incidência do Piscofins nesse transporte interno da mercadoria que vai ser exportada. E aí, em princípio, a gente pode pensar não, está decidida a questão. Mas se a gente for olhar a razão de decidir do STF, que ele usa nas reiteradas decisões sobre esse assunto, é que as hipóteses... A exportação seria um caso de isenção. Uma previsão de isenção da Piscofins. E a isenção tem que ser expressa. E é isso que traz os acórdãos que falam sobre o tema que a isenção é interpretada restritivamente. Só que não é isenção que está posto no projeto de lei da CBS. Do CBS, exato. A CBS está como não incidência. E a hipótese de... E a não incidência não é interpretação restritiva, porque é obrigação da legislação, dizer o que incide. O que não incide não é obrigação. Tudo que não é incidente não é não incidência. E a lei, se a lei coloca aqui... Até eu vou pegar aqui... Eu separei aqui para... Para falar. Que aula de direito, hein, pessoal? Até eu vou lembrar uma história depois aqui sobre essa questão, que é a história do colchão do professor Hugo de Brito Machado, que foi recentemente confirmada pelo nosso tributarista também, Hugo de Brito Machado II. Ele confirmou a história que até então era uma lenda. Ele confirmou, ele disse, não, eu estava presente no carro. Eu era criança, mas eu estava presente. Depois eu vou contar a ela. Por favor. Mas vamos... Vamos ao texto. Na sessão 1 do projeto de lei, que fala sobre o fato gerador, no parágrafo segundo fala, a CBS não incide, ou seja, hipótese de não incidência, sobre receitas decorrentes da exportação para o exterior assegurada a apropriação dos créditos a ela vinculadas. Ou seja, exportação é a hipótese de não incidência. Então, se a hipótese de não incidência não se aplica à mesma interpretação dada para o STF nos julgamentos anteriores do transporte da mercadoria no caminho para a exportação. Então, eu acredito que aí esteja aberta um espaço para... Discussão. Filipe de pudência, enfim, interpretação. Uma chance muito grande dos transportadores de ter reconhecido essa não incidência. Mas vamos lembrar a história que eu referi a história, mas agora vou deixar ela. Bora lá, vamos lá então. Até então era uma lenda faz pouco tempo o professor Hugo de Brito Machado II confirmou a história e afastou algumas... alguns pontos que foram aumentados na lenda, né? Não sei, normal. Mas reza a lenda que o professor Hugo de Brito Machado estava indo para a sua casa de praia com o colchão no bagageiro do carro e foi parado pela Polícia Militar do Estado do Ceará e junto estava a fiscalização do ICM à época e ele pediu o senhor me dá a nota desse colchão aí. O professor Hugo de Brito Machado primeiro que ele não foi reconhecido pelo fiscal e segundo que ele olha, eu não tenho a nota, esse colchão é meu e que eu estou levando para a minha casa para a minha casa de praia não tenho nota do colchão. Não, mas se eu não tenho nota eu vou lhe autuar e o senhor vai pagar multa e ICMS e o escambão a quatro e eles não, mas eu vou lhe dizer que é uma hipótese que não é mercadoria esse colchão é meu não é mercadoria o imposto de circulação de mercadoria ele incide sobre a mercadoria não tem operação comercial não e aí começou aquela discussão e aí o professor Hugo de Brito já começou a trazer começou a trazer argumentos e o fiscal argumentos e o fiscal lá pela Santos entrou para dentro da 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 sede lá do órgão onde ele estava lotado e voltou com voltou com com o manual do fiscal lá com o regulamento e eu quero que o senhor me mostre aqui onde é que está que o seu colchão onde é que está aqui no meu que o seu colchão não é mercadoria que não pode ser tributado e aí o professor Hugo de Brito disse não eu vou ter que lhe lembrar que isso é uma hipótese de não incidência a hipótese de não incidência é uma hipótese que é a norma que tem que dizer o que que incide não o que não incide o que não incide é todo o resto e começou aquela discussão eu vou lavrar quando ele pegou o documento pegou o documento para fazer a monta ele olhou o Hugo de Brito Machado ali ah professor não sabia que era o senhor agora está mais claro eu estudei com o seu livro para o concurso aí diz a lenda que o professor Hugo de Brito falou não estudou direito exatamente o professor Hugo de Brito Machado II ele afastou isso ele estava presente estava junto no carro ele era criança ele disse que isso não aconteceu mas aí no final no final ele terminou não 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 tendo atuação a lenda também diz que ele que o professor Hugo de Brito teria dito então o senhor me dá a nota do seu relógio eu quero ver seu relógio aí o fiscal teria de não o relógio é meu eu não dou mas é mas então essa história é para ilustrar que a questão a diferença da não da não incidência e da isenção são coisas diferentes a hipótese de incidência ocorreria a tributação por uma exceção da regra ele não é não é cobrado o tributo e da não incidência nem ocorreu o tributo a hipótese não existiu para aquele caso que é o caso do transporte e do transporte para exportação exportação para dar CBS qualquer atividade envolvida com a exportação é a hipótese de não incidência ou seja se não tiver previsão legal não tem como justificar a tributação sobre aquela operação não grande aula grande aula Eduardo não acho que os comentários já justificaram né esse teu case aí essa falenda que cabe muito ao que nós estamos falando agora sobre essa operação que ainda não está clara no texto da proposta do CBS mas transportador Eduardo ok elucidamos que agora a operação de monitoramento a operação de escolta toda aquela operação de seguro envolvido da carga já está muito claro e previsto que serão benéficos a esse setor mas o que o setor acaba de perder com a CBS e tudo são flores né Eduardo no passado existia uma possibilidade D tá crédito sobre depreciação de ativos vinculados ao tua atividade ou ao teu serviço qual era o principal ativo de uma transportadora os veículos né os caminhões a partir de agora os veículos serão emitentes de nota fiscal contra a transportadora essa depreciação muitas vezes considerada mais que 10% do resultado tá poderão ser acreditados não tá então essa é uma operação que pode ser analisada para fins de um planejamento tributário até que ponto a minha transportadora tá deverá ter veículos próprios para a operação há muito tempo inclusive na questão do piso e cofins já é permitido o creditamento sobre subcontratação autônomos né empresas optantes do simples nacional e até MEI eu teria um creditamento sobre essa subcontratação sobre essa operação vinculada a S a esse transporte a CBS mudou isso mudou a líquida mudou a líquida mudou independente independente da 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 tributação na empresa ela vai ela vai ter a tributação vai ter a contagem e a acreditação pela pela não cumulatividade isso é uma primeira coisa que muda porque até pouco tempo atrás todas as transportadoras lucrativas eram do lucro presumido exatamente de 2018 para cá isso modificou bastante mas ainda temos transportadoras com lucro presumido e hoje essas estarão todas pela não cumulatividade exato o que que eu posso dizer eu acho a minha opinião Eduardo antes de dar a resposta é no passado a subcontratação tinha um crédito presumido de 75% em presuntos do Simples Nacional com a nova redação o crédito presumido reduziu para 30% mas ainda é melhor do que zero ainda é melhor subcontratar esse crédito presumido de 30% é na subcontratação de autônomo e pessoas e até a lei faz uma confusão porque ela fala em pessoa natural que é um termo do direito civil que o direito tributário importou como pessoa física e pessoa física é o que se popularizou vamos dizer assim e agora o direito tributário está falando de pessoa natural então estava uma confusão mas então assim essa acreditação que é 30% é para subcontratação de autônomo uma pessoa natural que foi aquele motorista contratado para fazer o seu caminhão próprio transportar um trecho fazer um transporte num trecho ou até todo no caso de transportadores que tem transportadores que só agenciam a carga é uma transportadora mas ela só agencia e subcontrato nesse caso pode ser até eu acredito que vamos pegar poucas situações porque qualquer empresa que for fazer uma transportadora que for fazer um planejamento tributário mínimo vai optar por contratar esse motorista como meio ou até uma firma individual oriental subcontratada constituir empresa porque ela pode acreditar de 100% que é um caminho que está seguindo pelo Ministério da Economia está apontando com o Romão Norte que é o que se chama no direito da Vale a pejotização que é a contratação de trabalho por pessoa jurídica porque tu pode acreditar porque antigamente agora já estamos falando antigamente o tributo que está vigente o PIS-COFINS não permite a acreditação da mão de obra e se tu contratou uma pessoa jurídica tu vai te acreditar o espírito é do certo a tendência é essa então o caminho dos planejamentos tributários vai para esse lado vai para o lado de empresa contratando empresa que vai servir para CBS e vai servir também para os novos tributos que vão surgir como é o caso que a gente já referiu antes do IVA do IBS da PEC 45 Exatamente olha que importante o setor hoje Eduardo ele não vai ser mantido por uma operação linear ele se obrigará a ter uma operação de cadeia por outros serviços de apoio para reduzir principalmente a carga tributária e tu trouxe uma provocação muito inerente e espero que todos tenham entendido o teu raciocínio de planejamento tributário que é hoje qual o principal custo a gente sabe que hoje o principal meio de transporte de entrega de mercadoria é o rodoviário isso é ciente para todos mas o rodoviário carrega todas as mercadorias que circulam no Brasil mas o rodoviário tem um grande problema Eduardo no Brasil principalmente que são as estradas a qualidade das estradas o problema econômico foi concentrado muito o transporte rodoviário é um problema econômico mas é a realidade que nós temos hoje temos muitas empresas que exploram essa atividade mas essa atividade apesar de ser muito explorada é a principal no Brasil ela é altamente afetada pela qualidade das estradas e quando eu falo da qualidade das estradas eu falo o custo que é fazer viagens de longo caminho hoje o custo para a gente entregar uma mercadoria o custo de manutenção do veículo do ativo do Rio Grande do Sul a São Paulo é muito alto pela qualidade das rodovias mas tu trouxe aquele insight de até que ponto o agenciamento não será a nova forma de operar no sistema logístico não preciso eu ser responsável e ter nível seletista que tem uma alta carga tributária vinculada aquela contratação aquela CTPS mas até que ponto eu não posso ter um apoiador um parceiro daquela região para transportar a mercadoria e assim entre as partes tu entendeu esse projeto da Boeing por exemplo que já foi testada pela Amazon a certifica que a partir da confirmação da entrega a entrega não desculpa a partir da confirmação do pagamento do boleto da transferência de conta bancária em 30 minutos a mercadoria chega na tua casa 30 minutos então tu imagina eu faço uma transferência via celular foi confirmada na outra ponta em 30 minutos a mercadoria está na minha casa olha a ruptura que é do negócio e através de não rodovias que tem um alto custo de manutenção logística mundialmente é um desafio é um desafio total eu li uma notícia que a Amazon investiu investiu uma soma muito grande assim bilionária adquiriu chegou a adquirir navios veículos aéreos para fazer para aumentar para que melhorasse a sua logística e a Amazon é um grande e-commerce mundial sem dúvida uma das maiores empresas hoje uma das grandes da internet eles investiram bilhões de dólares para melhorar em um dia a entrega do seu produto então assim a gente vê que a logística é o desafio é o grande desafio do comércio mundial então quando a gente vai fazer um planejamento tributário para uma transportadora a gente tem que levar em consideração essa realidade que a logística já é um desafio e quando a gente faz um planejamento tributário o planejamento tributário sério o planejamento tributário que tem que ser feito sério ele é como peça de planejamento ele tem que analisar toda a questão envolvida ou seja a gente não vai só analisar o que vai ser feito que vai gerar o menor tributo a gente tem que analisar as alterações que vão ser feitas se essas alterações vão implicar um risco maior se a criação de um centro de distribuição em determinado estado para aproveitar uma alíquota melhor ou benefício fiscal x ou y se a criação desse centro de distribuição para se aproveitar desse valor financeiro oriundo tributário se ele não vai ter um custo maior com deslocamento com combustível com depreciação com investimento que tem que ser feito então assim o planejamento tributário sério ele tem que avaliar como um todo toda a modificação que for apresentada ele tem que ser avaliado como um todo e a questão do risco envolvido também hoje em dia o planejamento tributário ele tem um grande não vou dizer empecilho mas uma grande resistência do fisco que tem se mostrado não só brasileiro mas no mundo todo os fiscos tem se mostrado muito preocupados com os planejamentos os ditos planejamentos tributários agressivos e eu não consigo ver assim porque o planejamento tributário é uma atividade lícita do empresário de evitar tributos é um direito aqui no Brasil fundamental de se evitar os tributos então essa resistência do fisco ela vai acontecer então o planejamento tributário correto o planejamento tributário que vai gerar uns resultados melhor ele tem que ser analisado também o risco de cada modificação da 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 operação e aí que tá o planejamento tributário pode ser feito em várias várias maneiras ele pode ser da operação que é tu vai fazer um exemplo de planejamento tributário da operação é eu hoje vendo pneu eu não quero vender meus pneus eu vou alugar o meu pneu porque eu não vou pagar ICMS eu vou pagar ISS eu vou alugar o meu pneu esse é o planejamento da operação da empresa de pneus agora esse planejamento tributário ele pode ser da cadeia tu pode olhar a tua empresa e olhar a cadeia como um todo bom eu tenho esse fornecedor lá em cima eu tenho esse fornecedor do lado e tenho meu cliente eu posso jogar o meu planejamento tributário usando o mesmo exemplo do pneu a transportadora pode chegar a transportadora e achar que por uma questão de um planejamento tributário que vai ter um benefício no imposto de renda em vez de comprar o pneu eu vou alugar o pneu e aí apresenta um contrato para o seu fornecedor de pneus e olha já que eu vou me acreditar do serviço igual então me alugo o pneu aqui que eu me acredito do ACBS e vou ter também como abater essa despesa da alocação e não vou ter que esperar uma depreciação então é o de cadeia e aí eu vou partir para um outro tipo de planejamento que pode ser colocado posteriormente que é uma evolução desse que é o planejamento da atividade e tu fez a possibilidade de dividir essa operação em algumas empresas e eu estava conversando com um empresário do setor de transportes agora mês passado e ele estava me contando eu tenho essa curiosidade e a gente que trabalha com direito tributário a gente tem esse fetiche mas como é que funciona o negócio como é que funciona a empresa é legal isso eu gosto disso então quando eu converso com o empresário eu sempre quero saber mas como é que funciona o negócio claro que a gente tem uma conversa informal a gente não fica com a curiosidade científica a gente tem quando está atendendo um caso mas eu conversando eu vi que ele gostava de falar mas como é que funciona ele foi me contando pois é eu faço assim e aí eu tenho uns equipamentos lá que eu tenho uns equipamentos que eu que eu alugo que é outra empresa que é minha também eu disse ah mas então tem planejamento tributário e ele disse pois é e é um planejamento tributário que ele fez sem 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 assessoria especializada nada ele disse não ele pensou olha se eu pago se eu posso alocar eu não vou eu posso deslocar eu posso mudar ele só fazendo análise empírica do empresário ele viu que se ele criasse uma outra empresa ele poderia ter uma tributação menor ele fez e até a gente não vai ter ele se escapou até talvez por sorte ou talvez por empreendedorismo dele mesmo de ter aquela questão da limitação do planejamento tributário agressivo que é não ter o subseto econômico ah não tu criou duas empresas só para pagar menos não ele me contou que não pois é como eu tinha essa outra empresa eu comecei a alugar as máquinas para os meus concorrentes os caras então ele já criou um substrato econômico um propósito negocial que já impede o fisco de derrubar esse planejamento tributário rudimentário que ele fez trouxe um timeline Eduardo vou fazer um comentário até para o pessoal não perder o raciocínio trouxe um timeline muito interessante quanto ao objeto do planejamento tributário o planejamento tributário no passado era muito conhecido como mudança de regime e ficava limitado como é que eu faço o planejamento tributário mudando de regime ponto se tu buscar hoje na verdade isso não é planejamento tributário é um direito não se pode nem classificar como planejamento tributário é um direito isso é até isso é uma questão que é muito presente até para essa questão da resistência do fisco para os planejamentos tributários agressivos é importante é importante para o cientista do direito fazer a divisão do que é planejamento tributário e o que não é planejamento tributário isso é importante até para quem está nos assistindo aqui que está tendo contato inicial com a matéria é importante é importante saber que essa atividade de verificar que até agora o CBS vai modificar isso não vai ter aquele cálculo para saber se é melhor o lucro presumido ou melhor o lucro real que tem que fazer um cálculo com o piscofins de dar uma diferença agora é tudo não cumulativo vai ter outras variáveis mas essa atividade não é planejamento tributário essa atividade é gestão tributária tu fazer essa atividade que vocês fazem aí no grupo no grupo estúdio que é a recuperação administrativa de tributos não é planejamento tributário isso é gestão tributária gestão tributária vamos separar o que é planejamento e o que não é o que não é planejamento também é a gente levar em consideração as coisas que já aconteceram isso que já aconteceu já aconteceu já incidiu o tributo se a gente mudar aquilo lá é fraude fraude não é planejamento tributário planejamento tributário é tudo que é lícito planejamento tributário também não é calçar nota não declarar isso não é planejamento tributário isso é atividade ilícita não podemos misturar alhos com bugado então se planejamento tributário é o que tu te prepara para que a incidência seja a mais justa possível não, sem dúvida mas quando eu tratei Eduardo, de timeline de planejamento tributário é que se tu buscar no passado especialistas da área contadores, advogados como é que eu faço um planejamento tributário seguro a opção que a maioria dos profissionais davam é a mudança de regime essa era o entendimento do planejamento tributário passado a opção do planejamento tributário atual está muito em linha de uma regia societária a criação de grupo econômico enquanto citasse desse teu amigo que tu teve a conversa mas através da CBS a cooperativa de consumo se torna muito atrativa porque eu uma transportadora com força e limitação financeira vou fazer uma proposta negocial direto com a distribuidora de combustível onde eu posso criar uma cooperativa de consumo onde eu vou ter a confederação estadual ou do sul do país ou do sudeste ou até quem sabe a federal para aí sim ter barganha de compra do combustível que é o maior insumo de uma transportadora para ter um valor competitivo mais interessante até para a manutenção da atividade então olha que interessante eu não posso mais olhar limitadamente a minha atividade o planejamento tributário que tu trouxe a nível de cadeia eu tenho que olhar também quais são as principais eficiências no concorrente e com base nisso me tornar mais forte claro eu vou conseguir me tornar mais forte com operações indiretas mas o principal insumo que eu tenho pouco acesso a negociação se eu criar uma cooperativa de consumo eu posso melhorar a minha operação e claro através de operações indiretas a proposta do CBS ela prevê que as cooperativas ela tem uma isenção uma tributação as cooperativas sim as cooperativas de consumo não manter a regra passada mas igual uma coisa é ter uma força de negociação de compra de um milhão de combustível mês uma coisa é ter uma força de cooperativa de comprar 50 milhões mês 100 milhões de combustível o desconto que eu consigo chegar nessa proposta com certeza é menor mais vantajosa que a própria tributação da cooperativa de consumo que no caso seria 12% o processo de planejamento tributário que envolve tributário mas ele escapa do escopo tributário ele vai para para negociação mesmo o negócio mesmo exato exatamente mas que torna o o fundamento o ponto final do planejamento tributário atingido que é a redução da carga tributária e o aumento do lucro especificamente dito Eduardo nós temos uma pergunta aqui na verdade duas perguntas uma é do Tiago ele traz o seguinte questionamento qualquer empresa de qualquer segmento pode emitir nota destacada de CBS boa pergunta Tiago vou responder a previsão é que qualquer empresa que emite a nota contra o meu CNPJ eu tome crédito hoje até o MEI quando ele vende a mercadoria para a pessoa jurídica ele é obrigado a emitir a nota fiscal pessoa física não mas pessoa física também não teria o acreditamento de CBS então não faz sentido também eu exigir isso mas hoje se eu compro tem uma previsão de 30% crédito presumido presumido exatamente então qualquer empresa hoje que eu tenho uma nota contra emitida eu consigo o acreditamento o Heraldo nosso parceiro e sócio ele trouxe uma pergunta vamos lá e essa cooperativa para mão de obra também traria benefício na verdade vamos imaginar o seguinte Heraldo a mão de obra dentro de um mesmo CNPJ não gera nota fiscal então não teríamos permissão dentro da proposta do Paulo Guedes de acreditamento o que eu comentei agora numa cooperativa de consumo é a união de diversas transportadoras para em conjunto ter uma barganha financeira para um desconto que seja superior a 12% que é a alíquota de ICBS que a cooperativa vai pagar tu conseguindo essa barganha menos que os 12% já se torna vantajoso esse tipo de operação então são modelos que a gente está apresentando a nível de planejamento tributário e engenharia societária para que torne mais eficiente a operação do grupo de transportadoras que são participantes da cooperativa referir também que a cooperativa de mão de obra como pessoa jurídica ela vai emitir a nota fiscal e a transportadora ela vai excreditar dessa mão de obra exato exato parece que a gente estava analisando antes ali se não for o caso da mão de obra ocorrer a prejudicação clássica aquela se os trabalhadores se reunirem para prestar um serviço de forma cooperada eles terão alguns benefícios deles mas analisando do ponto de vista da transportadora essa mão de obra cooperada vai ser passivo de acreditamento então a gente coloca esses 12% a menos para dentro da conta e vai ter efetivamente levando em consideração o que é feito hoje vai ter um ganho é uma possibilidade de planejamento tributário claro vai ter que ser analisado todos os riscos envolvidos porque cooperativa de mão de obra tem um risco trabalhista grande e acho que isso é importante até falar da questão do trabalhista a gente falar da questão deixa eu colocar meu fone aqui que meu fone é que ele vai perdendo a bateria a mão de obra por cooperativa ela tem um risco trabalhista e esse risco trabalhista tem que ser considerado no caso concreto qual é a mão de obra se a gente poderia utilizar de mão de obra cooperada ou não é uma possibilidade mas ela tem que ser avaliada como um todo como qualquer planejamento tributário Eduardo existe no primeiro momento a apresentação de hipóteses e através de cada hipótese escolhida da gente aprofundar na execução do legislativo se ele tiver jurisprudência como é que classifica o setor sobre aquele desenho Eduardo eu gostaria de entrar já eu sei que o tempo passa muito rápido principalmente conversando contigo já entramos já entramos aí nos minutos finais não e de forma muito tranquila o assunto é provocante é assunto para nós conversar se possível mais de uma hora duas horas três horas tranquilamente eu estou à disposição se quiser falar mais outras lives eu estou à disposição eu gosto muito não, sem dúvida o convite será feito pode esperar mas acho que cabe nós agora dar as palavras finais o que a gente buscou trazer para esse segmento agora e quais são as alternativas e soluções que o mercado apresenta eu de antemão já antecipo que o Grupo Estúdio tem essa proposta de mercado que é gerar soluções corporativas inteligentes seja através de planejamento tributário ou qualquer outra solução energia limpa reengenia societária através de proteção patrimonial o Grupo Estúdio está aí para gerar soluções aumentar a competitividade de todos os clientes atendidos e a live de hoje trouxe para todo mundo dois planejamentos tributários muito importantes um planejamento tributário que deve ser avaliado como uma hipótese que é a questão da cooperativa compra em um conjunto de transportadores para ter uma barganha menor do seu principal insumo que é o combustível e o Eduardo trouxe também a questão da pejotização do recurso da mão de obra que também é um insumo significativo para aquelas empresas que não fazem tratamento de agenciamento que possuem controle total da gestão das suas operações que deve ser avaliado também com uma hipótese e analisar caso a caso como é que a vara trata esse tema Eduardo contigo agora as palavras finais agora é o momento de as alterações a gente não conseguiu falar de todas as alterações da CBS estão aí elas são iminentes a gente sabe que a CBS com todos a proposta da CBS com todos os problemas que ela tem assim cações técnicas que a gente já avaliou ela tende a ser aprovada é uma chance muito grande de ela ser aprovada assim como é uma chance muito grande da PEC 45 ser aprovada vai vir mais reformas por aí a CBS é apenas uma parte da proposta do governo federal como a gente já falou então agora é o momento da gente começar a pensar essa proposta da CBS ela uma vez aprovada em seis meses ela já está vigorando já está com a sua vigência plena então é o momento das empresas repensarem os seus planejamentos tributários e o momento das empresas repensarem os planejamentos tributários já feitos anteriormente claro que a gente não vai colocar eles em prática agora talvez algumas coisas sim outras não mas a gente já começar agora a pensar como que vão ser as possibilidades para o futuro é um futuro iminente então não podemos nos furtar quem trabalha com planejamento tributário sabe que a gente tem que pensar com cenários a gente tem que trabalhar com dois três cenários possíveis já estando preparado para eles a gente sabe que tem empresas que e o LV é conhecedor disso e nós estamos juntos tem empresas que trabalham com 50 cenários Petrobras por exemplo é uma empresa que trabalha com 50 cenários possíveis e as variáveis entre um cenário e outro não são só tributárias é mercado câmbio o valor do barril do petróleo então assim quanto mais complexa a atividade mais cenários você tem que analisar e quanto mais cenários você analisar mais preparado você está e agora no momento que a gente está vivendo de pandemia a gente sabe que a gente está preparado para o cenário mais absurdo que seja pode salvar uma empresa pode salvar pode salvar o lucro no final do ano pode salvar o emprego do CEO pode salvar o acionista então assim é importante a gente estar preparado e estar preparado às vezes não é nem efetivamente implementar uma atividade mas você saber o que fazer quando o cenário adverso acontece eu tenho um amigo até um amigo em comum o NB conhece ele também Michael Lopes que hoje ele é um consultor professor e consultor mas ele outra hora foi jogador de futebol e ele fala não o empresário tem que ser profissional o profissional o jogador de futebol quando a bola está chegando oi estão me ouvindo? estamos ouvindo acho que meu fone aqui tem uma bateria o jogador de futebol profissional quando a bola está vindo ele não recebeu a bola ainda ele já sabe qual é a jogada que ele vai fazer o jogador que não é profissional ele vai se preocupar em matar a bola para depois ver o que ele vai fazer com a bola então essa é a diferença do profissional para o amador se tu analisa todos os cenários possíveis tu já sabe antes da bola chegar para quem tu vai passar quem tu vai lançar e é isso que a profissional tem que fazer e o empresário no Brasil tem que ser um profissional e o empresário que se utilizar do planejamento tributário para trazer um profissionalismo para a sua atividade ele já está muito à frente do seu concorrente e não se engane essas modificações as modificações que acontecem na economia incluindo as modificações no tributo elas têm um impacto muito grande nas empresas as empresas ganham dinheiro e as empresas perdem dinheiro com essas modificações econômicas então assim estar preparado é importante e agora é o momento então o que eu deixo de mensagem é o empresário que está nos vendo agora e está preocupado com as reformas e o seu planejamento e a sua empresa o seu concorrente está se planejando o seu concorrente está se preparando é a hora de se preparar e é a hora de escolher um profissional qualificado para isso e eu falo isso com tranquilidade aqui porque eu sei que o grupo estúdio tem essa preocupação eu tenho essa preocupação e a gente sabe que tem alguns colegas que tem essa preocupação também a gente sabe que tem também os profissionais que não tem essa preocupação mas o empresário tem que procurar um profissional que seja competente que saiba o que está falando que saiba o que está fazendo que seja prudente que informe para ele todos os riscos inerentes ou o planejamento tributário ou a recuperação de tributos como qualquer outra atividade ela envolve risco e envolve benefício então avalia quem te apresenta o risco que vai acontecer o risco que vai correr e o benefício que vai ter temos 5 segundos o Instagram já nos anunciou é só é só